Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco, que reúne acadêmicos e profissionais da saúde para debater temáticas de relevância social. O programa Saúde em Foco é uma iniciativa do PRO e PET Saúde da Unifra. Para conversarmos hoje a respeito da temática doença de Alzheimer, contamos então com a presença do enfermeiro e mestrando Silomarilha e também a Cíntia Corte Real, nutricionista e ambos egressos da Unifra. Tudo bom? Tudo bem. Para darmos início então e o pessoal de casa compreender melhor, o que vem a ser então a doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença neural, ou seja, neurológica, degenerativa, que até o momento não existe ainda um diagnóstico preciso e nem um tratamento resolutivo. Então o tratamento até o momento ele tenta estagnar a evolução da doença, mas ainda não é resolutivo em todos os casos. Além disso, a doença é progressiva e devido aos sintomas que são apresentados, alguns esquecimentos que são decorrentes no processo, muitas vezes os familiares confundem esses sintomas como sendo normal no envelhecimento, o que torna tardio a procura para o tratamento. E além do diagnóstico não ser 100% preciso, né, essa demora na procura do tratamento vem dificultar o tratamento e o progresso da terapia que a gente vai ter nesse idoso, né, no caso. Infelizmente hoje o diagnóstico de Alzheimer é bastante difícil, né, porque se tem várias doenças que se pode se confundir bastante e que os sinais e sintomas são semelhantes, né, vocês teriam como pontuar, se a gente sabe, a literatura traz que existem etapas e fases que a doença de Alzheimer acaba desenvolvendo, vocês teriam como pontuar algumas delas? Sim. A doença de Alzheimer, então, a maioria das bibliografias trazem que ela é dividida em três fases, que seria a fase intermediária, a fase inicial, a fase intermediária e a fase avançada. Na fase inicial, então, ou leve, iniciam, então, os primeiros esquecimentos, né, como, por exemplo, deixar a torneira ligada ou o fogo ligado, esquecer chaves, e começam a evoluir, então, esses esquecimentos ao longo do tempo e ao passo que a doença também vai evoluindo. A partir de então, começam a apresentar esquecimentos um pouco maiores, como, por exemplo, o indivíduo, que na maioria das vezes é um idoso, sai de casa e esquece o caminho de casa, né, e esses esquecimentos vão sendo cada vez mais frequentes, né, Chega um ponto, então, que essa pessoa passa a não reconhecer aquele indivíduo de dentro do seu próprio domicílio, conforme vai avançando a doença. É interessante ressaltar, então, que esses esquecimentos são, de fato, recentes inicialmente. Então, primeiramente, ele passa a esquecer, como exemplo, o que ele ingeriu hoje numa refeição, mas lembra de fatos muito antigos, né, O que causa, então, muita dúvida no familiar, como a colega Cíntia já relatou, então, que demora para procurar um médico, porque associa, então, esse processo de esquecimento como se fosse um processo natural do envelhecimento. E você sabe, então, de alguma maneira, que existem fatores, né, que podem ou acelerar, ou como até a Cíntia já mencionou, existem fatores que podem retardar esse processo, né? Vocês teriam como pontuar alguns, o que ser trabalhado, ou que atividades realizar para isso? Sim, hoje em dia, a literatura, né, e vários estudos nos colocam que atividades que mantenham atento, que tu trabalhe com memória, percepção, tudo que te mantenha muito ativo. Então, no caso, atividades físicas, leitura, uma leitura prazerosa, no caso, tudo isso vem a atuar como a, retardando, no caso, né, o processo da doença. Também, a gente sabe que, como o Silomar mencionou agora há pouco, a doença, ela não tem cura, né, mas o tratamento medicamentoso, o que que ele vai fazer? Ele vai vir a retardar o processo da doença. Então, tu não vai ter a cura, mas aquilo vai facilitar com que amenize os sintomas e sinais que são tão frequentes, né? É importante salientar, inclusive, que como a doença não tem cura e não existe um diagnóstico preciso pra essa doença, o tratamento também nem sempre é resolutivo, né, Cíntia? Então, assim, a gente vê até pela nossa experiência e pelos estudos também que em alguns pacientes, então, esse tratamento é resolutivo, em alguns pacientes ele funciona, age como deve agir, né, estagnando o processo de evolução da doença por um período e depois a doença volta e, às vezes, acelera, né? Em alguns períodos, em alguns pacientes, essa medicação nunca faz efeito, né? Então, como a doença ainda não tem esse diagnóstico preciso e não se sabe o processo ainda, também está estudando meios, né, inclusive farmacológicos, medicamentosos que sejam mais resolutivos. Hoje ainda se estuda bastante, se investe bastante nisso, porque a doença de Alzheimer ainda é considerada nova, né? Pelo menos agora está vindo à tona com tantos casos, né, com o decorrer da população estar envelhecendo e tudo isso. Bom, estrategicamente os nossos convidados foram, estão participando conosco por conta das suas experiências e de ter todo o envolvimento com a doença de Alzheimer, por ter participado do grupo Amica, né, aqui da Unifra. Vocês teriam como me dizer como que funciona, quem são os participantes e que atividades são realizadas nesse grupo? Sim, então ele é um grupo que acontece aqui no Centro Universitário Franciscano, quinzenalmente, então, com os familiares e cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer e com docentes e discentes dos diversos cursos da área da saúde, né? Esse foco, então, não é diretamente para o portador da patologia, e sim para o familiar cuidador, porque se entende, e pela vivência e pelos estudos, então, que a família, a doença não atinge apenas o portador, mas sim todo o seu círculo, né, a sua família, a sua rede de relações e interações. Então, é bastante importante que tenha esse viés para o familiar, para a melhora da qualidade de vida deste familiar, para que ele possa estar bem, para prover um cuidado bom e efetivo, né, ao portador da patologia. E as atividades que a gente realiza no grupo são atividades tanto práticas quanto expositivas. No caso, cada curso, né, cada docente com o seu orientando, no caso, vai realizar uma atividade que vai voltar à sua área de atuação, a modo de facilitar o cuidado, né, daquele portador, daquele cuidador ao portador da doença. Então, enquanto enfermagem, por exemplo, eles trabalham com cuidado, a odonto vai fazer práticas de como higienização bucal, a nutrição vai fazer intervenções, como deve ser o alimento, textura, temperatura, o modo de oferecer o alimento ao portador, tudo isso para facilitar o cuidado, né. Essa é a nossa intenção principal no grupo. O Alzheimer em si trabalha-se muito com o processo adaptativo, né, porque, como já mencionado, a cada fase, ele acaba tendo que se adaptar, né, frente a todo o contexto. Bom, Saúde em Foco vai para um breve intervalo. Voltamos já. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lara a colorir esta causa. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cassisme. O programa Saúde em Foco retornou. No breve intervalo, hoje discutindo a temática doença de Alzheimer. Contamos, então, com os nossos convidados, enfermeiro e mestrando Silomarília, e Cíntia Corte Real, nutricionista, e ambas regressas aqui da Unifra. Como estávamos discutindo antes a respeito sobre o grupo Amica, que direciona-se a cuidadores e familiares da doença de Alzheimer, vocês teriam algo a mais a complementar sobre isso? Sim, sim. Anteriormente não foi mencionado que, além desses cursos que eu comentei, nós temos junto no nosso grupo a psicologia, terapia ocupacional, filoterapia, que ali eles prestam toda aquela assistência psicológica que o cuidador precisa para dar o retorno para o portador. A terapia ocupacional e filoterapia ajudam naquela readaptação e reorganização no ambiente, dentro de casa, como que tu deve adaptar alimentos, estrutura. Então, nós temos tudo isso ali no grupo também. Então, tinha ficado... Realmente o grupo dá um suporte geral para os familiares e cuidadores, né? Exatamente. É importante mencionar, então, que o grupo parte, as atividades do grupo parte das necessidades dessas pessoas, desses familiares cuidadores, então, que procuram o grupo e que permanecem e que frequentam o grupo quinzenalmente. Então, semanalmente, os profissionais, os docentes e discentes aqui da Unifra se encontram para organizar a atividade conforme as necessidades desses familiares. Então, a atividade é organizada, agora de forma interdisciplinar. Passou-se, então, a trabalhar sempre dois ou três cursos de áreas diferentes para prestar esse cuidado, então, essas orientações, essa troca, né? Essa troca de conhecimento, então, entre docentes, discentes e familiares cuidadores. A doença de Alzheimer, em si, muitas vezes ela trabalha com a singularidade, né? Do indivíduo, trabalha como um ser único, né? E cada pessoa desenvolve de uma maneira, o comportamento diferenciado, né? Então, por isso se salienta essa importância de trabalhar, porque envolve muitas dúvidas, a doença de Alzheimer, né? E muitas vezes os familiares não têm o conhecimento necessário para saber trabalhar com aquele comportamento diferenciado, né? Dessa maneira, vocês teriam como me pontuar o que levou vocês a procurar, a discutir, a estudar essa temática? Eu sempre tive um interesse muito grande pela área da gerontologia, a área do envelhecimento humano como um todo, né? E quando eu soube, então, através de uma professora do curso de enfermagem, Cláudia Zamberlan, da existência desse grupo, me interessei bastante. Comecei a estudar e comecei a frequentar o grupo. E dali nós começamos a desenvolver bastantes trabalhos, pesquisas, enfim, né? Para melhorar essa prática, tanto assistencial quanto essa prática, mas a nível social mesmo, né? Que é muito importante nos profissionais da área da saúde, quando você trabalha, então, com o público de cuidadores e familiares. Na minha UTC, então, no final de curso, já foi também a respeito disso, eu identifiquei que eles tinham dificuldades em algum período de frequentarem o grupo e o objetivo do nosso grupo é a melhoria da qualidade de vida. E, por vezes, eu pensei, será que este grupo, de fato, está contribuindo, né? Com esse objetivo que ele propõe? Será que ele está alcançando esse objetivo da melhoria da qualidade de vida? Então, eu fiz um projeto de pesquisa para avaliar, na percepção de familiares e de cuidadores, se este grupo estava contribuindo ou não para a melhoria da qualidade de vida deles, então. Com nenhum material pré-validado, e sim na percepção deles. O que eles compreendem por qualidade de vida, a partir do que eles compreendem, como estava antes de entrar em um grupo e como estava após entrar no grupo. Dando continuidade, eu trabalhei, então, no... Estou trabalhando no mestrado, agora, e continuo, então. Só que agora, neste momento, estou trabalhando com o processo de reorganização familiar. E as estratégias, porque, como tu falaste antes, há toda uma reorganização. Então, conforme a doença vai evoluindo, vão acontecendo, né? Em cada família acontece de forma diferente, então, essa evolução da doença. E a família acontece uma desordem natural em decorrência de uma doença, né? Que se instalou no seio familiar, como eu falei, e não só no portador da patologia. Essa família tendo que se reorganizar, então, para conseguir enfrentar este momento, né? Da doença. O prognóstico, o diagnóstico, o prognóstico, né? E evoluir da doença. Então, eu venho agora com o processo de reorganização familiar e estratégias que potencializem, que auxiliem, então, essa reorganização familiar. Percebe-se que essa reorganização, ela é contínua, né? E a cada novo comportamento, se obriga-se a se reorganizar novamente, né? Exato. E você, assim, o que você... Bem como Silomar, né? Tenho interesse pela área de genotologia e recebi o convite da minha professora no curso de nutrição ainda, Teresa Cristina Blase, que vem ser coordenadora do projeto. Então, eu entrei no grupo, durante dois anos fui bolsista, e aí despertou meu interesse pelo Alzheimer em si. Aí, o meu trabalho final de graduação, eu trabalhei com Alzheimer, consumo de vitamina C, com relação com estresse oxidativo, verifiquei que os idosos com Alzheimer, eles têm o consumo adequado até de vitamina C, mas devido à patologia que eles apresentam, esses níveis, eles se encontram diminuídos, demonstrando que essa vitamina C está sendo consumida como um antioxidante, né? E correlacionando com o grupo controle, que eu tive o controle no trabalho, no caso, eles teriam aproximadamente o mesmo consumo de vitamina C, mas nos idosos sem Alzheimer, os níveis estavam elevados, né? Comprovando a temática da pesquisa, no caso. E também, em cima desse estudo, nós estamos desenvolvendo novas pesquisas, né? Relacionando interleucinas, no caso, com a doença de Alzheimer, verificando tanto com portadores de Alzheimer e o grupo controle, e também vamos relacionar os minerais, ver se teve aumento ou diminuição de alguns minerais na dosagem plasmática, no sangue, no caso, nesses idosos, com a sua ação biológica em algumas enzimas, que vêm atuar como antioxidantes. Aí esse trabalho está sendo desenvolvido por mim, em parceria pela minha orientadora de TFG aqui da Unifra, e um professor da Universidade Federal. E quais seriam o maior aprendizado de vocês como profissionais frente a essa temática? Tanto o aprendizado pessoal quanto o profissional frente a isso? Bom, como tu disseste, então, eu acho que o maior aprendizado é o aprendizado pessoal, né? Que esse a gente leva para a vida toda, né? Se aprende muito com esse grupo. Inclusive, nós havíamos comentado que quando nós entramos e começamos a participar do grupo, tu vem com o pressuposto do que tu vai ensinar. E não é isso que acontece. Tu aprende com os familiares, né? Com aquela pessoa que está no dia a dia, que tem o seu vivido, né? Rotidianamente, então, com o portador da patologia, da doença de Alzheimer, né? Que é essa doença tão alarmante, com índices gritantes, atualmente. Então, primeiramente, esse aprendizado pessoal. E, posteriormente, então, na forma de como tratar, de como conviver não só, ou seja, tratar não só, tratar no sentido de acompanhar, não só esse portador da patologia, mas sim o familiar que está inserido nesse contexto. Então, porque muitas vezes, a conduta, o dicionamento é feito somente ao portador da patologia, né? E se esquece, então, daquele familiar que está sobre a influência, que está recebendo esses agravos, essas patologias que também têm que ser prevenidas, tratadas e acompanhadas. E muitas vezes modifica todo o contexto familiar, né? Até mesmo o profissional do próprio familiar. Largam empregos para poder acompanhar esse idoso, né? É uma reunião total. Bem como o Silamar comentou, né? Essa abordagem, o como abordar, o como tratar o idoso, o cuidador, que até estávamos comentando ontem mesmo, no grupo, que a gente dá o retorno, muitas vezes, é dado o retorno profissional, no caso, né? A solução, mas como que é dado esse retorno? Aquele envolvimento, o acolhimento, tudo isso. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente leva ali do grupo, porque a gente aprendeu a ter esse cuidado todo com a pessoa em si, não só com a doença, sabe? Sim, desenvolver habilidades e sensibilidades para que seja, então, que a pessoa consiga receber tudo o que é passado, né? Que muitas vezes, como profissionais, a gente não sabe até que ponto a gente está fazendo o certo. E se é isso que eles realmente estão precisando, né? Exato. Penso que outro ponto positivo que a gente pode mencionar, então, é essa abordagem interdisciplinar, né? Multiprofissional e também interdisciplinar. Então, eu acho que o graduando, né? O acadêmico, independente do curso que ele esteja cursando, né? Vai sair da... vai ter esse processo na formação. Então, vai sair da universidade, da instituição, com essa visão, sabendo trabalhar em grupo, né? E sabendo trabalhar em cima das necessidades reais, né? Potencialmente, em cima dessas necessidades que tu identifica, né? Então, aí surge, então, né? Esse tripé que a gente tanto fala na academia, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. É, isso é muito importante. Bom, infelizmente, o nosso tempo terminou. Quero agradecer, primeiramente, a participação e... a participação de vocês aqui, a disponibilidade de tempo. Certamente, a discussão foi riquíssima. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto